Vocês foram pela Steam ou pelo Xbox? Tô convidando pelo Steam aí, ó. BT, Liminha. Tem em português? Eu já dei um juntas. Tem, ó. Linguagens. Muda aí. Jinx, atiradora? É nesse server que cê tá, Gal? Não, né? Não. Vê na Steam, velho, né? E jogar. Aí, Gal, por isso que os caras só querem CS. É, mano. Tá nem entrando, pô. Tipo, os caras não conseguem... O desafio já é entrar no jogo, tá ligado? Imagina jogar um jogo que tem desafio. É, pô. Vocês, mano... Tem que ensinar, pô. Os caras mó ignorantes aí, né? Tem por quê, pô. Às vezes os caras me perguntam... Pô, Gal, por que que cê não faz uns RPG que nem o Cellbit pra jogar com a tribo? Daí é a Lies, não dá. Sério. É, mas qual que é? Ah, ué. Ué, ué. Calma, levantou. Tem um botão que vê o nick, ó. Aperta o V. O V parece o nick da galera. Me solta, cara. É? Aí, ó. Vocês já estão de gracinha, pô. Vocês já estão de gracinha. Eu vou pro CS. Parou, parou, parou. Cara... Cara... Tira a putinha. Tira a putinha. Que isso? Que isso? Calma, eu tô chegando com o Zé Fri. Olha o elemento. Tira a putinha da cabeça. Não, eu tô te salvando. Você vai cair, ó. Você te punha. Sério, sério. O BT já quer se jogar. Não dá, não. Calma, BT. Para, me solta, BT. Soltou, 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 soltou. Cara, para... Não. Você é... Não. Olha aí, ó. Calma, tem uma maleta. Parou, parou. Parou, parou, velho. Tem que empurrar um pouquinho, ó. Tipo, um pouquinho. Vou dar uma empurradinha. Ó, peraí. Deixa eu puxar, ó. Ó. Peraí. Ó. Calma, vou dar uma empurradinha. Calma, peguei no tronco. Aí, calma. Aí, calma. Agora deixa eu subir. Peraí. Não, não. Eu que tô puxando. Vocês estão puxando pra trás, cara. Agora, vamos lá. Caramba, velho. Tem um animal puxando a coluna de trás, cara. É o cara que não sou eu. Eu tô muito burro, cara. Eu peguei a maleta. Então puxa da frente, cara. Deixa eu ensinar. Puxa a coluna. Deixa eu ensinar. Pega aqui, ó. E vai pro lado ao contrário, ó. Pra direita, ele vai pra esquerda. Então vai. Ó. Ó. Ó, então ensina. Aí, ó. Vai pra direita. Aí, ó. Aí, ó. Então ensina. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí cada um dos seus problemas. É. Quem movimenta, movimenta. É. Quem foi, foi. Ele não pensava de ajuda não. Quem foi, foi. Quem foi, foi, foi. É o pula difícil aqui, hein. Ih. Alguém ficou. Alguém ficou. Puxa, Liminha. Puxa, Liminha. Me puxa, me puxa. Me puxa. Puxa eu. Puxa lá que eu puxei. Vai, vai. Engateu o quê, cara? É isso. Ah, segura com os dois braços. Ó. O jogo é muito, é muito perfeito. Segura com os dois braços. E aí você, você vai, tá ligado? Com o mouse. É com o mouse que você sobe. Ó. Ai, caí, meu. Como assim? Puta, ó. Gente, o mouse é seu braço. Isso aí, ó. Aí, tá vendo? Aí, beleza. Você pega e você puxa o seu corpo. Ó. Caramba, mãe. Não entendi. Ó, peguei a manha. Eu subi na cagada, velho. Você não apegou a manha? Vai precisar pegar a manha. E aqui é difícil, ó. Ó, ó. Relaxa que o pai... Ó, ó. Ó, ó. Ai! Fala dele. Ó, ó. Presta a mãozinha pra cima. Agora, a alavanca. Aaaaaa. Aaaaaa. É a alavanca, exato. Aaaaaa. Agora eu entendi. Mano, que da hora essa parte aqui. Ah, caramba. Olha o Nack. Olha o Nack. Olha o Nack. Nossa, eu não sabia. Caramba, olha o Nack. Caramba, como é que você tá de frente pra trás? Bora, é da física. Agora aquele esquema ali, ó. Pera, me solta. Me solta que eu te mostro como é que faz. Ó. Que burro. Segura na parede, ó. Ó. Caiu. Pô, mas tem um esquema pela esquerda aqui também, né? Me puxa, ele meia. Me puxa, ele meia. Ah, mala dele. Olha onde vai estar. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Caramba, velho. É, vamos tentar arrancar essa grade aí. Mano, pula na corda e vai movimentando, velho. É só movimentação. É intuitivo, BT. Com os dois mouse? É intuitivo. Segurei com uma mão só, que nem o Tarzan. Tonack, presta atenção, Tarzan. Bora, bora, bora. Ó, ó. Fui. Vai ter que fazer outra coisa aí, velho. Ah, essa corda não vem pra cá, não mais. Ó, você vai ter que voltar, Gal. Você vai ter que voltar. Mano, é f***. Ah, é por baixo mesmo? Foi, foi, já foi, pô. Pera aí, xô. Dá a bolota, dá a bolota pra eu segurar nela. Mano, eu não tô conseguindo sair daqui. Aí. Chega aí, chega aí. Segura na bola aqui, ó. Geral. Traz, ué. Calma. Ixi. Vai, vai. Vai ter que voltar. Faz pra cá a bolota, pô. Não, vai ter que pular. Dá pra pular isso aqui? Vai ter que... Dá, dá. Eu pulei. Não, para, Gal. Eu pulei. Eu pulei. Não, você pegou a bolona. Você pegou a bolona. Não mexeu. Ó, ó. Nossa, se pular, volta lá no início. Nossa, joga a bola pra cá, vai. Para de gracinha. Olê! O que foi? Quem foi? Quem foi? Foi a bolinha. Foi a bolinha. Olê! Eita, porra. Olê! Não, o Galdex tá trolando, pô. Olê! Ué. E bota ela ali, né? Bota ela no pinho. Quebra o vidro. Tem que quebrar esse vidro aí. Ó, com esse cano. Quebra com esse negócio, é. Com a alavanca aqui. Quebra com esse cano aí, ó. Esse cano amarelo. Aham. Acho que tem que ser em dois, hein, Gal. É. O cano é pesado. Vai. Bora. Vai. Correndo, 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 correndo. Correndo, correndo, correndo. Ué. Ah, Bp. Sério, meu. Ele é um... Caramba, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tipo SWAT. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Toma. Aê. Peraí, peraí. Lime, abre lá. Não cai na pilha do Gal, não, Lime. A gente vai demorar aqui meia hora, velho. Eu, gente. O que você tá fazendo? Tenta botar aqui, Gal. De lado aqui também, ó. Calma, calma. Tô conseguindo. É que eu bote aí. Tô conseguindo. Não é possível aqui assim. Aí, aí. Fecha, Lime. Fecha, solta, solta. Boa. Ué. Ué. Olha isso. Tem que ser dois. Um é muito fraco. Por isso que tem dois, velho. Vai, vai. Abre lá, abre lá. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha onde eu vou. Olha onde eu vou. Olha onde eu vou. Peraí, Gal. Olha onde eu vou. Olha onde eu vou. Peraí, Lime. Aí não. Aí, Lime. Aqui, assim, assim. Mas tá ainda, pô. Não tá mais? Tá? Tá lá, pô. Voltou. Beleza. Não é rocha sólida. Empurra! Beleza. Maceta. Voltou. Maceta. Vai. Nossa, primeira vez. Toma. Beleza. É madeira nele. Passa, assim, velho. Toma, alma. Falta pouco. Mano. Ué, BT. Tá batendo fofo agora, velho. Então. Vai. Ai, na minha boca. Faz na direita ali, BT. Na direita, tá. É, vai. Aí. Essa pegou. Aí, porra. Ah, ué. O que é isso, Galvez, tá aqui? É brincadeira, Galvez. Aí, é brincadeira, cara. Eu falei. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Olha pra mim. Ó, aqui. Bracinho alto. Beleza. Noção. Sem atrapalhar o brother. Bracinho alto. O Nike é o segundo. Vai. O Nike é o segundo. Aí, teve noção. Aí, teve noção. Pera, me larga aí, Nike. Me larga, pô. Pera, você tem que sair daí. Sai daí. Vai, vai, vai. Pula. Pula, tia, pula tudo. Vai. Ué. Ixi, o que vocês estão fazendo? Ih, ih, ih. Na cara. O que vocês estão fazendo? Que mina. Ah. Aê. Vai, vai, vai. Nossa, eu tava multado. É muito rápido pra nós, né, Galvez. Ó, ó. E já teve. Não tem uma movimentação chata, tem. Vai de mim, vai de mim. Vai de mim. Pera aí, deixa eu girar, deixa eu... Isso. Aqui não, é de isso, vai. Trabalha junto. Vocês vão derrubar a máquina no chão, véi. Vai. Ai, sou eu, sou eu. Calma aí, iniminha. Você tá querendo girar a bagulha. Sobe, sobe, sobe. Termina de girar o resto. Aí. Sobe direitinho. Vamos eu e Túlimas. Bora. Quer ir os dois? Calma, calma. Dá um espacinho. Dá um espacinho. Beleza. Agora puxa. Quem que tá na direita? É você, Gal. Vai. Beleza. Ainda bem que ele conseguiu vir de outro jeito, que nem a cabela, né? Nossa, pode crer.